Por que você deseja um carrão? Na maioria das vezes, você é um idiota. Fique comigo até o final, que eu vou tentar te provar isso. Curta, comente, se inscreva. Bora pra mais um vídeo. Vamos lá. Primeiro, nós, protestantes, não temos de forma alguma uma posição negativa em relação ao dinheiro. A gente vê isso muitas e muitas vezes ao longo da Idade Média, na Igreja Católica, principalmente encarnado por Francisco de Assis, que um dia disse assim, Eu me casei com a pobreza. Ora, a pobreza não é uma coisa boa em si mesma. A pobreza é uma coisa ruim. Deus a usa pro bem. Mas ela nunca, nunca é descrita como uma coisa boa em si mesma. Por conta da falta de saneamento básico, pessoas morrem e a gente tem saneamento básico com dinheiro. A falta de remédio leva as pessoas a morrerem. E a gente precisa, então, de dinheiro pra comprar remédio. A falta de professores leva as pessoas a ficarem burras. A falta de bons professores levam as pessoas a ficarem burras. E como que a gente mantém um professor? Com dinheiro. Deus, quando ele cria a matéria, quando ele cria o gado, porque isso é riqueza real, né? Quando ele cria o gado. Quando ele cria o ouro. Quando ele cria a prata. O que Deus diz? E viu Deus que era bom. Toda a matéria é descrita por Deus como algo bom. O autor de Eclesiastes diz assim, uma coisa boa debaixo do sol é o homem, a quem Deus conferiu riquezas e conferiu a ele o privilégio de gozar dessas riquezas. Então, de forma alguma, nós vemos o dinheiro de maneira negativa. A questão é, as pessoas, elas não querem as coisas pelo seu valor intrínseco, mas sim pelo status. Ou seja, elas não querem comprar as coisas, as coisas materiais, por aquilo que aquelas coisas representam e podem resolver o problema das nossas vidas. Não, mas sim pelo status. Um dos caras que notou isso foi Ed Bernays, que escreveu o livro Propaganda. Ele disse assim, Um homem comprando um carro pode pensar que o quer para o intuito de locomoção. Ele pode, na verdade, querê-lo por ser um símbolo de posição social, uma evidência de que ele é bem sucedido, uma forma de satisfazer a esposa. Ele continua, Homens são largamente influenciados por motivos dos quais eles escondem de si mesmos. É evidente que um propagandista de sucesso deve entender os verdadeiros motivos e não se contentar em aceitar as razões as quais os homens dão para o que fazem. Os pais do marketing notaram que as pessoas não compram as coisas por conta de seu valor intrínseco, mas por status. O valor intrínseco. O que este produto servirá para mim? Como que ele vai resolver a minha vida? Não, não, não estão nem aí para isso. Quer ver um exemplo disso? Já assistiu Todo Mundo Odeia o Cris? Lembra daquele episódio que todo mundo tinha uma jaqueta? E o Cris, então, queria uma jaqueta de couro? Porque todo mundo tinha. E aí, então, o Cris fez de tudo para adquirir a jaqueta. Mas demorou tanto para ele conseguir, porque ele conseguiu adquiri-la apenas quando já era verão. E o que ele fez? Ele usou, mesmo no verão. Aí tem aquela cena famosa, ele quase esmaia de calor. Isso é um símbolo de como que as pessoas lidam com as coisas materiais. E aí a gente entra aqui de novo no carro. Vamos lá, vamos ver. Por que você deseja o carro X ou Y? Vamos fazer assim, vamos imaginar que por um segundo eu tivesse a capacidade de dar a você o carro que você quer. Mas vamos fazer o seguinte. Imagine que exista um carro. E esse carro seja perfeito. Ele vale 30 milhões de dólares. Essa é a única descrição que eu preciso dar dele. Ele é perfeito. Perfeito em todos os aspectos. Dirigibilidade, conforto, velocidade, proteção, segurança. Ele é perfeito. Em matéria de beleza, ele é o mais belo que existe. E eu, eu quero dar a você esse carro. E você ama esse carro. Quem não amaria? E eu posso dar esse carro a você. Mas imagine que eu tivesse o seguinte poder. Ora, eu vou dar esse carro a você com a seguinte condição. Todo mundo vai ver esse carro como um Fusca. Mas, 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 você não liga pra isso. Você quer o carro. Você quer esse carro pelo valor que ele agrega à sua vida. E então isso não vai fazer diferença pra você. E aí eu digo assim. Então você tem essa opção de ter esse carro aqui que vale 30 milhões de dólares. E eu vou dar a você. Ele é perfeito. Ele é lindo. Ele é perfeito. Mas as pessoas não o verão assim. O verão como um Fusca. Quando você passar, ninguém vai notar. É um Fusca. Por outro lado, eu tenho uma outra opção pra você. Eu vou dar pra você uma Range Rover. Não é um top das galáxias. Mas já é um carro que traz muito status no nosso país. E aí? O que você prefere? E você, imagine que você não entende nada de carro. Porque a maioria não entende. A maioria quer aquele carro tal lá. Porque ele não entende nada. Só porque status. Seja, seja sincero. Qual das opções você escolheria? Esse que é um carro perfeito. Valioso e caríssimo. Mas ninguém vai notar. Mas se você compra as coisas pelo valor que as coisas tem. Você não vai fazer. Não vai fazer diferença pra você. Não é? Que é um Fusca ou não. Que os homens veem como Fusca, melhor dizendo. Não vai fazer diferença pra você. Seja sincero. Qual você opta? Por um carro perfeito. Valiosíssimo. Mas que os outros vão ver como um Fusca. ou um carro infinitamente inferior, mas que pra maioria é um carrão. E vai conferir a você poder, status. Qual você prefere? E é justamente aí que o pessoal do marketing, os coaches e os pastores da teologia da prosperidade te pegam na cobiça. O dinheiro é uma enorme bênção. No devido lugar, ele é uma enorme bênção. No lugar de servo. Ele existe pra nos servir e resolver os nossos problemas. Para proporcionar momentos com a nossa família. Para salvar uma vida através de um remédio. Só isso. Ele não é um ídolo que confere razão, valor à sua existência. É muito legal ter um carro belo, que não quebra. Mas ele é só isso. Um meio pra te levar a algum lugar. Ele não confere valor a você. Mas o que a gente vê muitas vezes, tanto da parte dos pastores, da prosperidade, quanto dos coaches, é o quê? Tá vendo? Olha aqui o meu carrão. Viu? Eu venci na vida. Você é tão medíocre assim? É isso mesmo que você acha? Eu me lembro quando meu pai, meu pai tinha na época um Mitsubishi Eclipse. Na época era um carrão. O Denner, aquele jogador famoso, famosíssimo. Ele tinha um carro desse. E não era o bastante. Meu pai, então eu queria trocar por um Mustang. E por aí vai. E eu me lembro como que essas coisas, as coisas materiais, elas, quando a gente as busca pensando que elas vão conferir alegria pra nós, propósito pra nossa existência, elas são insuficientes. O que preenche a alma humana é Deus. As coisas, elas têm um lugar muito importante nas nossas vidas. Nem só de pão viverá um homem, disse Jesus. Mas de toda palavra. Ou seja, a palavra, esses elementos espirituais, são as coisas mais importantes. Mas Jesus não negou que o pão da terra natural é necessário. Nem só de pão viverá. Ou seja, então a gente vive de pão também. A gente precisa das coisas materiais. Mas elas têm um lugar correto. Elas não existem pra que você se sinta vencedor. Os coaches estão te pegando na sua cobiça, na sua estupidez. Você é tão medíocre assim pra achar que você, a sua vida tem valor ou você venceu na vida por conta de um carro. Enquanto você tiver esse espírito mesquinho e não tiver uma relação correta com o dinheiro. Quando você achar que as coisas são pra que você se sinta bem e vencedor, você nem vai conseguir, sabe, ser feliz de verdade com as coisas. Não. Quando você entender que as coisas são o meio, que as coisas são o servo, aí você vai se alegrar com as coisas. Aí vai se cumprir o que Eclesiastes diz. Uma coisa que eu vi que é dom de Deus. O homem é quem Deus conferiu riquezas e o homem é quem Deus deu o prazer de poder desfrutar dessas riquezas. Quando você entender que as riquezas não são um fim em si mesmo, mas um meio pra alguma coisa, aí então você vai poder usufruir das coisas que Deus criou com alegria no coração. Afinal de contas, a palavra de Deus diz, o salmista diz, se o Senhor contemplasse em mim vaidade, não me teria ouvido. O que muita gente está procurando em muitas igrejas da teologia da prosperidade e através dos coaches é apenas satisfazer as suas vaidades. Deus ama suprir o seu povo, mas Deus não tem nenhum compromisso com gente medíocre, mesquinha, cheia de cobiça, que quer ter um carrão ou uma casona para impressionar os outros e para dizer, eu venci na vida. Em relação a tais medíocres e tolos, Deus não tem nenhum compromisso. Deus ama o seu povo, aqueles que colocam o dinheiro e as riquezas no lugar correto, como meros servos. Mas e aí? O que você acha? Fala a verdade. A opção ali, na minha parábola do carrão e da Range Rover. Fala a verdade. Qual você escolheria? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até a próxima.